Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. Na verdade, eu quero dar uma indicação para vocês. Você que quer conhecer o Novo Testamento de uma forma bem clara, você que nunca parou para estudar o Novo Testamento a finco e quer ter um panorama do Novo Testamento, a Edições Vida Nova trouxe essa coleção, que é o curso Vida Nova de Teologia Básica. Então, são vários livros que trabalham alguns temas da teologia. Inclusive, olha só, eu tenho aqui o volume 3 e ele vai trabalhar o panorama do Novo Testamento. Gente, é um livro muito legal, não é um livro grosso, não é um livro caro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir. É pouco mais de 140 páginas e é um curso básico de teologia, porque esse livro vai te ajudar a entender o Novo Testamento de uma forma bem panorâmica e ainda, ao final de cada capítulo, você tem a opção de estar respondendo algumas perguntas para te incentivar, para te ajudar a fixar todo o conteúdo apresentado. Então, a Vida Nova tem essa coleção, são vários livros. Vou deixar aí na descrição também o link, caso você queira adquirir todos os livros. Eu tenho alguns aqui na minha biblioteca. Então, olha só, eu tenho o volume 7, que é Teologia Sistemática. Então, esse aqui é o volume 7. E eu tenho também o volume 9, que é Filosofia. Então, são várias matérias. Tem Adoração, tem Panorama do Antigo Testamento, tem Hermenêutica, tem inúmeras matérias, História da Igreja. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Tá bom? Vou apresentar esse aqui, o Panorama do Novo Testamento. Eu estive fazendo a leitura há pouco tempo. Gostei demais. E eu também, eu tenho certeza que você vai gostar deste livro aí. E a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Olha só. É capa broxura, como vocês perceberam. Então, aqui a gente tem algumas informações do material. O autor é o Walter Dennett. Acho que é isso, né? Não sei a pronúncia certa. Então, aqui a gente vai seguindo o Panorama do Novo Testamento. Uma folha de rosto. Segunda folha de rosto. A gente tem a ficha catalográfica. Da edições Vida Nova. E o conteúdo. Então, aqui a gente vai ter... É um índice onde vai trabalhar todos os capítulos, tá? Que esse material desenvolve. Então, a gente tem aqui o contexto histórico, primeiro, do Novo Testamento. O que seria um panorama do Novo Testamento? É um material que vai fazer um resumão, não só de cada livro, mas também com relação a cenário, contexto histórico, antecedentes, propósito de cada livro, temas teológicos. Então, ele faz um resumão para você, tá? Então, essa é a função do Panorama, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Aqui a gente tem uma apresentação do curso Vida Nova de Teologia Básica. E aqui a gente tem as matérias, né? Eu falei com vocês que são vários livros, né? São vários volumes. São, no total, 13 volumes. Então, a gente tem Introdução à Bíblia, Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento, História da Igreja, Homilética, Apologética e Cristã, Teologia e Sistemática, Educação e Cristã, Filosofia, Conselhamento, Louvão e Adoração, Ética e Cristã e Hermenêutica. Eu gostaria de ter todos os volumes, né? Mas, infelizmente, eu não posso, por enquanto, estar adquirindo. Então, vou adquirindo picadinho, um de cada, né? Mas você pode comprar o box, sai bem mais barato com os 13 livros para você estudar a teologia aí na sua casa. É um curso básico, não vai se aprofundar tanto. Tá bom? Então, aqui a gente tem um prefácio. E aí, nós entramos já no contexto histórico e composição do Novo Testamento. Olha, é um material que eu indico não só para alunos, mas também para professores, né? Professores aí de Panorama do Novo Testamento. Esse material aqui vai te dar muita matéria para você estar dando a sua aula. Então, aqui a gente tem um panorama histórico e a composição do Novo Testamento trabalhando a preparação hebraica, grega, romana e a palestina do primeiro século. Isso aqui é importante nós entendermos para a gente ir lá para o Novo Testamento e saber tudo o que está acontecendo. algumas passagens, nós só teremos o entendimento se a gente tiver uma noção bacana dos antecedentes históricos do Novo Testamento. Então, uma letra que não é tão grande, olha só. A gente tem aqui agora a composição do Novo Testamento. E eu achei interessante porque ele traz também uma divisão literária. Isso é muito bacana. Mateus Marcos Lucas João Atos. E aqui a gente tem os outros escritos. Então, aqui tem uma harmonia do Ministério de Jesus. E no final de cada capítulo, ele traz algumas perguntas para debate. Isso aqui é muito legal. E atividades práticas para te ajudar a fixar o conteúdo estudado. E no final também tem aqui uma folha para anotações, caso vocês queiram. Então, aqui ele já entra Evangelho Sinóticos, Mateus Marcos e Lucas. Ele traz primeiro aqui um desenvolvimento. Não é um material que se aprofunda tanto. É um material básico, mas te dá uma noção muito grande do Novo Testamento. Por isso que é um panorama do Novo Testamento. Então, aqui a gente tem o Evangelho de Mateus. Ele traz o autor, alguns temas importantes, o esboço. E principalmente, ele traz aqui nesse desenvolvimento do esboço, ele divide aqui o livro em partes. Isso é muito legal. Trazendo o verdadeiro tema, a proposta do livro. Então, ele faz com Marcos também. E assim ele faz com Lucas. E ele traz aqui as características comuns aos Evangelhos Sinóticos, as características especiais. E ele traz alguns pontos interessantes. Finaliza com as perguntas para debate e as atividades práticas para nos ajudar no entendimento. O Evangelho de João, ele traz o autor, propósito e conteúdo, sinais. Então, o desenvolvimento. Não é só uma introdução a cada livro. Ele vai trabalhar os temas. Então, alguns temas chaves do Evangelho de João. Crer, vida, os ensinos de Cristo, conceitos transmitidos em João. Então, aqui a gente tem que Jesus operava sinais e abria oportunidade para pregação. Então, aqui a gente tem o sete eu sou. As conversas de Jesus que foram imprescindíveis. E por que o livro de João é diferente. Então, ele vai trabalhar tudo isso numa linguagem bem fácil, numa linguagem tranquila. Olha só. Devemos dar atenção ao discurso singular de Jesus apresentado nesse Evangelho encontrado nos capítulos 13 a 16. É comumente chamado de discurso do cenáculo. Então, aqui a gente tem uma parte final e aquelas perguntinhas básicas. Atos dos apóstolos. Então, aqui ele vai trabalhar. Que é a continuidade do Evangelho de Lucas. E o propósito. Por que Lucas escreveu atos? Quais principais... Que motivos principais geraram esse escrito? Então, ele traz alguns motivos. O primeiro é o motivo histórico. Que atos é uma continuação da narrativa iniciada no Evangelho de Lucas. O motivo doutrinário, que é a principal ênfase doutrinária de Lucas, é a pessoa e obra do Espírito Santo. Tanto que a gente pode chamar o livro de atos de atos do Espírito Santo. O terceiro motivo é o motivo apologético. Porque atos é uma defesa do cristianismo. É claro que os crentes devem defender sua fé. E ele explica isso. Então, ele traz sete pontos aqui onde nós temos a defesa do Evangelho. Quatro, motivo biográfico dos muito personagens importantes e interessantes que figurem em atos. Os que mais foram destacados por Lucas foram Pedro e Paulo. Isso é importante para a gente entender a primeira geração da Igreja, da história da Igreja. Resume-se na história desses dois discípulos de Cristo. Pedro, que liderou a Igreja em Jerusalém. E Paulo, que operou o ministério aos gentios. Então, a gente tem o esboço, o Evangelho na Judéia e em Samaria, até o Evangelho chegar aos confins da Terra. Gente, é um material muito legal. Não é aquele material exaustivo. Mas eu acho que nesses dias tão corridos que nós temos vivido, ministério, trabalho, casa. Então, é um material que nos ajuda muito, nos auxilia muito naqueles momentos que a gente precisa preparar um estudo. As viagens de Paulo, a relação entre atos e os evangelhos. E aí a gente trabalha agora as epístolas paulinas. E ele trabalha aqui 1ª e 2ª e 3ª licença. No começo, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês essa parte aqui da composição. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele trabalha, nas epístolas paulinas, ele fez uma divisão. Ele trabalha as 13 epístolas, as 13 epístolas de Paulo. Ele dividiu elas por, como é que eu posso dizer? Dividiu por características. Então, por exemplo, tem algumas que focam mais na parte eclesiológica. Por exemplo, 1ª e 2ª Timóteo. Algumas focam mais na parte soterológica, romanos, efésios. Algumas na parte cristológica, colosseses. Então, ele vai trabalhar muito aqui nessas partes, nos capítulos que falam sobre as epístolas paulinas. Então, aqui a gente tem 1ª e 2ª e 3ª licença. Ele desenvolve. Então, aqui, olha só que interessante. Aqui a gente tem esse entendimento. Cartas escatológicas. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cartas soterológicas. 1ª e 2ª Coríntios. Gálatas e Romanos. Cartas cristológicas. Colossenses, Filemón, Efésios e Filipenses. Cartas eclesiológicas. 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito. Então, vocês percebem que a gente tem quatro grandes divisões nas epístolas paulinas. Ele trabalha 1ª e 3ª Tessalonicenses. Ele traz aqui um contexto, como a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo, o esboço, propósito e conteúdo, porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses e porque ele escreveu a 2ª carta aos Tessalonicenses, aquela parte com as perguntinhas para estudo. As epístolas paulinas, 1ª e 2ª Coríntios. Lembrando que ele fez a divisão, começou pelas escatológicas, agora ele vai trabalhar as cartas soterológicas, 1ª e 2ª Coríntios. São cartas muito interessantes para a gente entender também, principalmente 1ª Coríntios. Ele vai desenvolver com relação a alguns problemas que a igreja estava passando e são problemas atuais, porque a igreja segue sendo formada por pessoas. Então, ele trabalha muito isso aqui. Gálatas e Romanos, esses livros enfatizam a doutrina da salvação já apresentada nas epístolas aos Coríntios. Gálatas é uma firme defesa do ensino que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo. Em nenhum outro dos seus escritos, Paulo estabeleceu tal veracidade. Então, ele traz isso aqui em Gálatas, o esboço, propósito e conteúdo. Ele traz três propósitos importantes aqui. O primeiro, que o apóstolo recebeu o Evangelho da parte de Cristo. O segundo, o Evangelho não é uma novidade. O terceiro, o Evangelho atua mediante experiências pessoais. Então, ele traz o propósito aqui para trabalhar a justificação. E aí, ele entra, o autor agora em Romanos, que é o Evangelho segundo Paulo. Então, ele vai desenvolver todas as características de Romanos. Então, olha só, um livro muito bom, muito bacana para leitura. Agora, as epístolas paulinas, as epístolas cristológicas, Colossenses, Filemón, Efésios e Filipenses. Ele vai fazer da mesma forma. Ele vai trabalhar alguns problemas e a solução dos problemas. Então, as heresias que negavam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a obra vicária de Cristo e a solução dos problemas, segundo essas cartas. Filemón, Efésios, Filipenses. E aí, a gente finaliza com aquelas perguntinhas para debates. Aí, ele entra nas cartas mais eclesiológicas, 1ª Timóteo, Tito e 2ª Timóteo, na ordem que elas foram escritas. E aí, ele vai trabalhar as características básicas, o propósito, temas que esses livros trabalham. Como eu disse, é um panorama do Novo Testamento. E aí, agora, ele vai trabalhar as outras epístolas. Tiago, Hebreus e 1ª Pedro, que vão trabalhar essa parte, parte da igreja, ou sofrimento. Ele trabalha primeiro Tiago, e ele mostra que Tiago é um dos livros mais realistas do Novo Testamento, propósito. E ele coloca que pode ter sido um dos primeiros livros a ser escrito. Hebreus e a importância de Hebreus para trabalhar a suficiência de Cristo, da sua obra salvífica, fazendo paralelos com a Antiga Aliança. Então, aqui, ele divide a carta em alguns pontos. 1ª Pedro, e aí ele finaliza essa parte com aquelas perguntinhas. A igreja e os falsos ensinos, agora ele vai trabalhar 2ª Pedro, Judas, 1ª e 2ª e 3ª João. Da mesma forma, pessoal, é um panorama do Novo Testamento. Então, aqui você não vai encontrar temas tão aprofundados. Então, algumas peculiaridades de 1ª João, que ele vai trabalhar, João descrevendo Deus como luz, o amor de Deus, 2ª e 3ª João, ele coloca como cartas mais pessoais. Então, aqui a gente tem a finalização com as perguntinhas. E, por último, Apocalipse. Então, ele vai desenvolver Apocalipse, trazendo não só cenário, contexto e todo o propósito do livro, mas os métodos de interpretação, começando pelo preterismo, método histórico, método futurista e idealista, antes dele adentrar ao conteúdo verdadeiro do livro. Tá bom? Então, no final a gente tem alguns quadros interessantes, como, por exemplo, as viagens de Paulo, as cartas às sete igrejas, ele desenvolve alguns temas, isso aqui para estudo é muito legal. Olha só, algumas características de Cristo, elogio, reprovação, conselho, advertência e aliança com o vencedor. As sete séries de julgamentos. E aí ele finaliza, e no final a gente tem aqui uma bibliografia para enriquecer sua biblioteca. Estava dando uma olhadinha aqui, alguns materiais aqui que eles indicam, eu tenho aqui também na nossa biblioteca. Então, ele coloca aqui os doze capítulos e os materiais aqui que ele indica para estar auxiliando no estudo e no desenvolvimento. E aí nós finalizamos o conteúdo deste livro, que é fininho, seria um panorama do Antigo Testamento, mas me ajudou muito, principalmente para preparar aulas sobre o panorama do Novo Testamento. Então é a indicação que eu deixo para vocês aqui em nosso canal. Que Deus abençoe, espero que tenham gostado, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho